300 anos de devoção a Maria 300 anos de oração com Maria 300 anos de adoração a Jesus Nessas colinas de Aparecida Solidários, o Sacrário, missionário Teremos ser Perenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esforcer E se acaso for feliz Se acaso for feliz Se acaso for feliz O nosso povo que não sabe esforcer 300 anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de oração com Jesus Nessas colinas de Aparecida Solidários, no Sacrário Missionários, queremos ser Pequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esclarecer E se acaso for ferido Comprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração com Jesus Nessas colinas de Aparecida Jesus Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração com Jesus Nessas colinas de Aparecida Solitários, no Sacrário Pre Diegneria de Aparecida zonylogos,bigioneemos dure uh Spequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esclarecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Amiguinhos e amiguinhas de Jesus, irmãos e irmãs Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro de oração Encontro que nós celebramos hoje Os 300 anos da manifestação Da Imaculada Conceição de Maria aos Pestadores No Rio e do Paraná do Sul Celebramos também o Dia das Crianças E a nossa comunidade ainda mais, de modo especial Celebra a primeira comunhão Desses nossos irmãos e irmãs Por isso sejam todos bem-vindos Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai Que Jesus Cristo, o Filho amado Que com seu amor nos salva Vem com a força e o rigor do Espírito Santo Que estejam convosco Bendito seja Deus que nos ame e o nome do Pai de Cristo Quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus Quando nós olhamos para os gestos, para a vida de Jesus Quando olhamos para os gestos e a vida de Maria Vemos quanto o amor da parte de Deus Faz com a humanidade E nós nem sempre correspondemos a este amor Por isso, no início desta nossa celebração Vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados Cantando Pelos pecados Pelos passados Por divisões da sua igreja, ó Jesus Senhor, verdade Senhor, verdade Senhor, verdade Quem não te aceita Quem te rejeita Pode não crer Por que cristãos Vivia em mal Cristo, verdade Cristo, verdade Cristo, verdade Verdade Em nós Cristo, verdade Cristo, verdade Cristo, verdade Cristo, verdade Verdade De nós Notícia Viva Pernão Feita Belícia Cumpla Em diferença Dos cristãos Senhor, verdade Senhor, verdade Senhor, verdade Senhor, verdade, verdade de nós, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade, verdade de nós. Ó Pai amoroso e infinitamente bom para connosco, que pedimos nesta manhã em que celebramos os 300 anos da manifestação de sua mãe para o povo brasileiro, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, e na alegria que temos em sermos amados, perdoados por Deus, juntos passamos o nosso livro de louvor cantando. Glória, 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 gl É Seu Filho Jesus, que sufrido sobre o Teu amor, doutemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, doutemos ao Senhor. Jesus, que sufrido sobre o Teu amor, doutemos ao Senhor, assustados todos os filhos, caminhamos sem parar. Jesus Cristo, que sufrido sobre o Teu amor, doutemos ao Senhor. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, que sufrido sobre o Teu amor, doutemos ao Senhor. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, doutemos ao Senhor. Oremos que cada um de nós, neste momento, saibamos colocar diante de Deus as intenções que trazemos em nossa mente, em nosso coração, pelas quais queremos rezar nesta manhã. Cada amiguinho, amiguinha de Jesus, cada criança, neste momento, é convidado a se lembrar da mamãe, do papai, dos professores, dos catequistas, do vovô, da vovó. Este montão de gente que Deus coloca à nossa volta, que nos ajuda a crescer com saúde do coração, saúde do corpo, saúde da mente e do espírito. Vamos lembrar de todos eles. Ó Deus Todo-Poderoso, ao andernos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, Concedei ao povo brasileiro, que eu a sua vocação, e vivendo na paz e na justiça, possa chegar o dia, a pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Soldados, liturgia da Palavra. Por favor, te mandar eu irei. Seu amor, eu não posso ocultar, quero vencer, para ouvir, Jesus eu posso salvador. Leitura do livro de Esther Esther investiu sobre vestes de rainha e foi colocar seu vestíbulo interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela para o agrado e estendeu-lhe o seto de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do seto. Então, o rei lhe disse, O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu rei, ela te seria concedida. Esther respondeu, Se ganhei as suas boas graças a Deus, e se for de teu agrado, concedi-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Escutai-me ao fim, olhando o Cristo. Escutai-me ao fim, olhando o Cristo. Que o recente com a vossa beleza, preçai-me homenagem, é vossa Senhor. Escutai-me ao fim, olhando o Cristo. Que o bem se encante com vossa beleza. O bom de Tiago nos traças são presentes. Os cantos do povo nos pedem caminhos, Mas graças a princesa é algo enxerando, Vestida de ricos, provadas de ouro. Escutai minha filha, olharei ouviço Que o rei se encante com força de pesada Em rei, em rei, em rei, em rei, em rei, em rei Em rei, em rei, em rei, em rei, em rei E forma um cortejo, entre tantos de festa e congresso alegre Regressam então no Palácio Real Escutai minha filha, olharei ouviço Que o rei se encante com força de pesada Escutai minha filha, olharei ouviço Que o rei se encante com força de pesada Leitura do Apocalipse de São João Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida do sol, tendo a lula debaixo dos pés E sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas E ela deu à luz um filho homem Que veio para governar todas as nações com século de fé Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono Quando viu que tinha sido expulso para a terra O dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino A serpente que entrou vomitou como um rio de água atrás da mulher A fim de a supermergir A terra, porém, veio em socorro da mulher Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais você vai apresentar E tudo mais você vai apresentar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Naquele tempo, houve um casamento encanado a Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos Tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu Mulher, por que dize isso a mim? A minha hora ainda não chegou Sua mãe disse Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazer o que ele vos disseram Estavam seis talhas de pedra Colocadas aí Para a purificação Que os judeus costumam fazer Em cada uma delas Cabiam mais ou menos Servidos Jesus disse Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-las até a boca Jesus disse Agora tirarem e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho E não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo Sabiam Pois eram eles Que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então O noivo E lhe disse Todo mundo serve O vinho melhor E quando os convidados Já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor Até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Canada, Galiléia E manifestou a sua glória E seus discípulos Creram em Ele Palavra da salvação Glória a vosso Senhor Podemos sentar um momentinho O meu desconciômetro pede que eu seja breve Porque tem muita gente de pé Ficar de pé uma hora, uma hora eu disse Não é brincadeira, né? Estimados amiguinhos e amiguinhas de Jesus De modo especial Hoje os que estão fazendo a primeira Eucaristia Estimados irmãos e irmãs Presentes nesta celebração eucarística Em que nós estamos celebrando hoje Trezentos anos Da manifestação da Senhora Aparecida Ao povo brasileiro Celebração que nós estamos celebrando Essas crianças que hoje Vêm pela primeira vez A receber Jesus na Eucaristia E hoje também que das crianças Que coisa bonita A igreja desde o comecinho percebeu Na leitura do evangelho Na leitura do evangelho de hoje Três coisas importantes A primeira coisa Uma necessidade A segunda coisa Um pedido E a terceira coisa O atendimento do pedido Nossa Senhora Nossa Senhora foi numa festa de casamento Tava lá também Jesus E os discípulos No meio da festa acabou o vinho Uma vergonha para os noivos No tempo de Jesus Dependendo das postas do noivo Uma festa podia durar Oito, dez, às vezes até trinta dias Enquanto tinha comida e bebida Tinha festa Nós vimos Num dos relatos do evangelho Que Herodes Quando fez a festa de aniversário Deve durou trinta dias a festa E no meio da festa Acabou o vinho Acabou o vinho Maria Percebeu A necessidade E a preocupação dos familiares Mas de modo especial dos noivos Então Maria faz um pedido a Jesus Jesus Primeiro Maria viu a necessidade Depois ela faz um pedido a Jesus Eles não tem mais vinho Veja o que você pode fazer E Jesus respondeu O que eu tenho com isso? A festa não é minha Mas Jesus atende o pedido do amém E ai então nós vemos A necessidade O pedido O atendimento Daí o povo que A igreja Desde os primórdios Começa a olhar Para Nossa Senhora Como aquela que Intercede Ela não é deusa Mas ela é a amada de Deus E claro o nome diz Miriam Maria Amada de Deus Eu já vi bastante menina Que não gosta de ser chamada de Maria Porque acho que é um nominho Não é? Um nominho Mas se a gente Procurar para ver Maria quer dizer Amada de Deus E o bonito que essa mulher Foi lá pedir Em favor dos noivos Desde o início da igreja Jesus sempre foi visto como noivo E a igreja A comunidade é a esposa É a noiva É a noiva de Jesus Por isso que o bispo Quando toma posse de uma diocese Ele ganha um anel Porque ele casa com uma diocese A igreja Porque o bispo é para nós O representante De Jesus E ele casa com uma comunidade igreja E o bonito de nós Quer dizer Ele promete que vai ficar bispo a vida inteira Fiel a sua esposa A sua igreja E o bonito de nós percebermos aqui É que nós também podemos sempre Quando temos uma necessidade Recorremos a ela Não é ela quem vai resolver Mas é ela quem vai pedir por nós Porque ela é a mãe E sendo mãe Ela reconhece as necessidades de cada um de nós Mas pelo amor de Deus Que cada um de nós Peça coisa boa Não vai pedir para fazer o mal para os outros E ela não vai atender Porque ela é uma mãe ilúcida Ela é uma mãe que tem clareza Que tem luz E que entende o que é bom para nós E para os outros também O pedido verdadeiro É aquele que É bom para quem perde E é bom para quem vai ser Agraciado com o atendimento do Bíblia Mas esse marco de irmãos e irmãs Eu gostaria de repartir Sobretudo com os pais das crianças da catequese Uma preocupação que eu tenho E ela vem crescendo E ela vem crescendo a cada ano Quando as crianças vêm para conversar com o padre Para fazer a primeira confissão Eu sempre pergunto a elas Vocês vêm sempre à missa? E olha que muitas crianças respondem Quando eu posso? Quando eu posso? Aí eu pergunto Mas por que você não vem na missa? Ah, porque os meus pais vão para a chácara Ah, porque os meus pais não me acordam Ah, porque eu tenho muito compromisso Compromisso Muitos compromissos E eu sempre pergunto Lembrar as crianças Olha, não, você não é impedido de ir à chácara Você não é impedido de jogar futebol Você não Mas se você não jogar futebol no domingo de manhã Vai à missa no sábado à tarde Ou então no domingo à tarde Não é? A gente tem que arrumar um momento para o lazer E um momento também para a oração Sabe por quê? Porque quem escuta a palavra de Deus E recorda essa palavra O demônio acrescenta Daqui Dois meses Três meses Um ano Se vocês forem colocar essa roupa na primeira eucaristia Não vai servir mais Alguns já vão crescer um pouco mais Se depender Se fica muito na televisão Você vai comer muito salteadinho Vai ficar gordinho Gordinha Não é? Você fica na frente da televisão jogando Ah, que guarda rápido E a roupinha da primeira eucaristia não vai servir mais Se a gente parar na formação No conhecimento da palavra de Deus na eucaristia Quando a gente crescer e as necessidades serão outras Nós vamos estar como que desnutrido E aí nós não vamos saber como responder a tudo isso Por isso, papai e mamãe É necessário As crianças são boas Não é? As crianças são boas Têm coração bom São generosas Mas elas precisam ser lembradas Lembradas pelo papai e pela mamãe Filhinho Assim como a gente diz em casa né Você escolheu dentro Você respeitou o professor na escola A gente precisa lembrar também Você rezou hoje de manhã? Vai deitar? Não esqueça de rezar Não é? Pedir a Deus Pedir a Nossa Senhora Que ela sempre seja A nossa intercessora junto do papai Toda primeira eucaristia Eu gosto sempre de contar a história Que o padre chegou na paróquia Não é? O padre chegou na paróquia novo E o padre que estava saindo Eu falei para ele Olha, essa paróquia é uma maravilha Só que tem um problema Na torre da igreja Nossa paróquia não tem torre né? Por isso não tem morceguinho aqui Mas o padre falou Na torre da igreja tem uma porção de morcego que mora aí E eu não consegui fazer eles ir embora Não consegui acabar com eles O padre novo chegou e falou assim Ah isso não é fácil Deixa comigo Diz que na primeira semana que o padre estava Subiu na torre e batizou uma turma de morcego Eles foram tudo embora de igreja Aí ficou outra turma lá Ele foi e fez a primeira eucaristia dos morceguinhos Aí foi embora da outra turma E depois o prisma Eu espero que vocês não sejam morceguinho Vamos fazer a primeira eucaristia E vamos subir da igreja para voltar só quando for casado Vocês sabem que é muito comum às vezes Padre eu queria confessar porque eu vou me casar Quanto tempo faz que você não confessa? Desde a minha primeira eucaristia Olha o que precisa Né? Que vocês possam fazer a primeira Possam fazer a segunda Possam fazer sempre Trazer Jesus para dentro de nós Que coisa bonita e que coisa boa E pedir para Jesus ficar sempre junto de nós Com a vida dele, com os pensamentos E quem é amigo de Jesus Está sempre escutando o que Jesus fala Não se arrepende nunca de ser amigo dele Portanto estimados irmãos e irmãs Hoje quando celebramos os 300 anos Da manifestação de Nossa Senhora ao nosso povo Que a gente possa perceber com que amor Maria amou Os discípulos de Jesus Os servidores de Jesus E de modo especial O povo deste querido país O Brasil Ela É interessante porque hoje de manhã Eu estava vendo a TV Aparecida E acho que vai passar no Fantástico Domingo Nossa Senhora era branca Uma imagem Imaculada da Conceição pintada de branco Mas quando foi jogada no rio Ela adquiriu a cor negra No Vale do Paraíba Tinha uma porção de escravos Que eram mal tratados Em 1717 E o bonito da gente perceber É que aqui A natureza nos mostra E Maria também Que ela quer ter a cor Dos filhos que são desprezados Ela quer ter o formato O jeito A maneira E quer ser solidária com esses Os últimos Que nós possamos aprender a respeitar Cada um Dos filhos e filhas de Deus Cada um De todos os que fazem parte desse povo brasileiro Tendo dinheiro Tendo dinheiro Não tendo dinheiro no bolso Sendo bonito Não sendo bonito Tendo a cor da pele que tenha Que nós possamos ver Que cada pessoa humana Que ela é Templo de Deus É orada do Espírito Santo Maria trouxe Jesus No seu ventre E com esse gesto ela quis dizer Deus quer apitar em nós Quer apitar o nosso coração Mas Maria não quis segurar só para ela Ela deu ao mundo Por isso nós também somos convidados Sobretudo no mês de outubro A sermos missionários Levar a palavra de Deus Levar o amor de Deus Através do nosso amor Da nossa contenção Dos nossos gestos Para os irmãos e irmãs Que ao celebrarmos hoje A festa de Nossa Senhora Aparecida Juntarmos na nossa alegria A alegria desses Olha que criança que tem muito pouco A maioria são todos jovens já Adolescentes Que Deus abençoe cada um de vocês Que vocês possam ser um sinal do amor dele Na escola, na família Onde vocês estão vivendo a vida de vocês E que vocês sejam sempre arrumando um tempinho Para escutar o que Jesus fala E buscar viver amando como lemos em Senhor Amém E vamos juntos Neste momento Fazermos a nossa profissão Creio em Deus Ficar com Deus Ele é agradável activities Ele é índice discoveries A execução A presumência A advogação A professora O abençoe A vencer Pilatos, foi o destitado morto e secundário, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está acertado à direita de Deus Pai e o Todo-Poderoso. Glória a Deus, foi o destitado morto e secundário, desceu a mansão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Num gesto de comunhão fraterna, nesse dia especial, vamos saudar uns aos outros, desejando a paz de Cristo. Amém. Quero te dar a paz, te dar a paz, o meu Senhor, mais o meu Senhor com muito amor. Com o teu amor eu quero o teu De cada amor, de cada paz O meu Senhor, mas o meu Senhor Com o teu amor, com o teu amor eu quero O teu beijo no aniversário O poder da criação Os teus homens me destacam O que são os teus homens me destacam O que é que eu te abraço E a fé, eu tanto ao meu Sinto o mal de todo o amor Vem o amor, com o meu coração eu quero Vem a paz, eu vou te dar a paz O meu Senhor, mas o meu Senhor Com o teu amor eu quero Quero me dar a paz O meu Senhor, mas o meu Senhor Com o teu amor, com o teu amor eu quero Com o teu amor, com o teu amor eu quero Seus filhos se erguem para proclamá-la bem-aventurada Ela se levanta antes da aurora Para dar o alimento a cada um Felizes somos todos nós os convidados A participarmos da ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que guia o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas despeio na sua palavra e sereis salvo O corpo e o sangue de Cristo nos guarde a todos Para as alegrias da vida eterna Amém Amém Vem de verdade Mordeiro de Deus Que tirás o pecado Do mundo Vai-nos a paz Vai-nos a paz Vai-nos a vossa paz Vai-nos a paz Nós vamos distribuir a reunião no meio da igreja e também lá no fundo As laterais As pessoas que, por favor, têm um pouquinho de paciência Vem no cararinho E no alterno nós vamos perguntar se alguém não recebeu Aí, levanta a mão, tá bom? E aqui na frente nós vamos dar a reunião em duas espécies para as crianças que hoje estarão recebendo a primeira cama A primeira que recebeu A primeira que anunciou Foi a vida em Maria Em Jeroná, o profeta A primeira que recebeu 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 E a primeira que recebeu A primeira que recebeu Morada do Senhor Esponha para nós teu filho Esponha para nós teu filho Meio os teus olhos Senhor A primeira que morreu Foi assim chegaria A primeira que recebeu Jesus por coração A primeira que anunciou Foi assim chegaria E gerou na fé o profeta Quem diz a fé o baseiro Foi por ela que aconteceu A primeira adoração E quando os magos a encontram Morado em meia grande Esposição Mãe Capela do Santíssimo Sagrado do amor Esponha para nós teu filho Esponha para nós teu filho Mãe Capela do Santíssimo Morada do Senhor Esponha para nós teu filho Esponha para nós teu filho E o primeiro vosso pensário E o primeiro vosso pensário Do Senhor O Senhor O Senhor A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria Foi a Virgem Maria Foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus por coração Foi por ela que aconteceu Foi a Virgem Maria Foi a Virgem Maria A Virgem Maria A Virgem Maria O Senhor Amor Amor Esponha para nós teu filho Mãe Mãe Amor Cabela do Santíssimo Morada do Senhor Esponha para nós teu filho Mãe Cabela do Santíssimo Morada do Senhor Esponha para nós teu filho O Senhor É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor Sentindo Sua presença no calor do vosso irmão Deus nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração Toda família vem, não falta ninguém Nesta comunhão E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A mãe de Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A mãe de Jesus Maria nos abrazia Nos convida a unirão Sua presença unir Nos dá sempre mais irmãos Nossa Senhora escuta o nosso silêncio Na nossa oração E apresenta ao Filho Que se dá no Vinho Que se dá no Pão E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós E vem orando por nós A mãe de Jesus E vem orando por nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A mãe de Jesus Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós Maria de Deus, Senhora da Paz Vim até aqui Derramar o meu passado Retir Me empanhar os pés de andar Por aí Sem carinho perceber Hoje estou aqui Não porque mereço você Pois tu sabe Se por onde eu mantei Conhece bem o teu Deus Sempre com o lugar Levante a mão Todos com o lugar Hoje estou aqui Não porque mereço você Pois tu sabes Por onde eu mantei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Rezaz a morada Rezaz a morada A vida em ti Me pega em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu sobrefeito E a minha essência E a minha essência É exalmar Teu cheio Furemos Furemos Alimentados Alimentados Com o corpo E o sangue De vosso filho Nós os suplicamos A Deus Dai ao vosso povo Sobre olhar De Nossa Senhora Da conceição Aparecida Irmanar-se Nas tarefas De cada dia Para a construção Do vosso bem Por Cristo Nosso Senhor Por favor Por favor Sentem-se Hoje É um dia muito bonito O dia que vocês Estão fazendo A primeira Ogaristia É o dia Em que Nossa Senhora Está fazendo 300 anos Vocês nunca mais Vão esquecer isso Nós fazemos questão Aqui na nossa paróquia De marcar A primeira Ogaristia Sempre no dia 12 Porque já é O dia 12 de outubro Porque é um dia especial É o dia das crianças É o dia de Nossa Senhora E as crianças Que fazem a primeira Ogaristia Nunca vai esquecer Mas o modo especial Está tirado Do final do ano Porque no final do ano Dá a impressão De que terminou o ano A lembrancinha Era o diploma Não Não é diploma Não Deve continuar Vindo na Igreja Essa é uma atividade Que nunca tentei Ouvir sempre A palavra de Deus Agora nós vamos manifestar Fazer uma homenagem A Nossa Senhora E a ideia Da equipe de liturgia É que todos nós Juntos Coroemos Nossa Senhora Mas, para isso, eles vão fazer um gesto simbólico. A gente pede, então, que vocês acompanhem sentados. Por dizer, todo mundo ficar de pé, fica atrás de não enxergar, né? Sentados, acompanhem quem está de pé, fica no pé. Cerimônia de coroação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Trezentos anos de graças e bênçãos. Hoje, o povo brasileiro, formado por tantas raças e nações, volta-se a Deus para bendizê-lo por Maria, a quem o povo católico aprendeu a amar e a reconhecer também como mãe e modelo para a igreja. Canta, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai, lhe trai-nos do mal e das dores. Pai, lhe trai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Pai, lhe trai-nos do mal e das dores. Vendo na graça divina, esteja só neste pé. Abençoai nossas casas, as águas, as marcas e o pão nosso. A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminar a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Abençoai nossas casas As águas, as marcas e o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminar a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Abençoai nossas casas As águas, as marcas e o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminar a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora O amor sobre o ódio 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 E o amor sobre o ódio O amor sobre o ódio Guarda-me na paz Em sua casa Quem puder tocar na fita Póquio, porque são bons E nós todos coroarmos Nossa Senhora Que as pedras do meu caminho Meus pés Suportem risar Mesmo ferido Despeço É só de passar Se ficaram águas Em mim Mãe, tira Do meu coração E aqueles que eu Fiz sofreram Te peço perdão Se ocupar meu corpo na dor Me alivia o peso Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que meu prato Rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E acalma O meu coração Grande a procissão Grande a procissão a pedir A misericórdia e o perdão Cura o corpo Cura o corpo e brava A salvação Ó os pecadores Ó os pecadores Ó Mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelho A vossos pés Estendeis com a vossa As mãos Togai a todos nós Vossos filhos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida do meu coração Salve dos céus Rainha Mãe bendita De tantos nomes A ti Nós todos brasileiros Queremos ofertar Uma coroa Sinal do nosso Reconhecimento E do nosso amor Neste ano Jubilar Dos 300 anos De graças E bênçãos A Senhora A Senhora Nos ensinou Que na solidariedade Para com os pobres Encontramos um caminho Para semear E cultivar O reino de Deus No mundo Porque fosses A serva fiel Do Senhor E a mãe Solidária Dos pobres Neste altar Te curuamos Oh mãe Senhora Rainha Tão linda Estás Trouxemos Presentes Pra te Ofertar Deus Senhor Celeste A supor Do céu Que potente Que guarda Meus filhos Pra Deus Senhora Rainha Tão linda Estás Concemos Presentes Pra te Ofertar Viva Coroa É Prova De Quem sou Viva Nossa Senhora Viva 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 Brasil Viva 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 Os homens que esperam em ti. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva o Pagoneiro do Brasil! Viva! Viva as nossas famílias! Viva! Vocês podem sentar um pouquinho, prometo ser muito breve. Vou chamar as crianças aqui na frente, porque hoje é dia delas, né? Vem com as crianças aqui na frente, vem! Vem eu aqui! Hoje não tenho pãozinho pra vocês, mas pra vocês não ficarem bravos, vão derramar uma balaninha. Vem! Vem aqui na frente! Vem, vem isso! Suba aqui em cima! Vem mais pra cima, ó! Vem ligado só pra não ter o lado. Beleza! Vem aqui! Vem aqui pra cima, por aqui também, olha! Vem! 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 Eu pedi que vocês todos agora, junto comigo, nós vamos receber a nossa mão. Cada um da direção da sua casa Nós vamos pedir a Deus que abençoe todas as pessoas Nós vamos pedir a Deus que abençoe todas as pessoas Vamos rezar uma Ave Maria, vamos? Ave Maria Cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois nós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Isso, agora cada um se lenda a mão para o lado da sua casa Nós vamos pedir a Nossa Senhora Que peça a Jesus, que peça ao Papai do Céu Que abençoe todas as nossas casas, todas as nossas famílias O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria que salvará todos Vos enriqueça com sua benção Amém Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte A proteção da Virgem por quem recebestes o amor da vida Amém Amém E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade Possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno Amém E por intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida Desça sobre vós, vossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém E agora, antes de sair daqui do alvaro Tem catequistas por ali Que vão distribuir uma balinha Filolito Criança Que vem da catequese e não joga papel por aí Põe no bolso e depois põe no lixo, né? Tá bom? E depois vamos em paz que o Senhor sempre nos acompanha E depois vamos em paz Viva Nossa Senhora Viva! Viva a sua criança Viva! Viva a vossa sua família Viva! Amém Criança Oh, querida Nossa Senhora Aparecida Vai-nos a bênção, oh mãe querida, nossa Senhora aparecida. Vai-nos a bênção, oh mãe querida, nossa Senhora aparecida. Vai-nos a bênção, oh mãe querida, nossa Senhora aparecida. Oh mãe querida, nossa Senhora aparecida, oh mãe querida, nossa Senhora aparecida. Aqui estão os nossos demores, cheio de feitos e vida, de conforto e de esperança. A Senhora aparecida, oh mãe querida, nossa Senhora aparecida. A Senhora aparecida, virgem santa, virgem vela. Mãe amável, oh mãe querida, não parai-nos como rei-nos. A Senhora aparecida, oh mãe querida, nossa Senhora aparecida. De comigo evacuar A senhora apareceu De Deus em nossa De portar o meu ser vivo De comigo evacuar A senhora apareceu A senhora apareceu